Crayon Livro 7 Cartas de Casa Capítulo 3 Parte 2 Continuação Quarto, Poder Absoluto do Amor sobre a Biologia O poder do amor sobre a biologia é absoluto. Já falamos antes sobre o poder de cura que vocês têm, o poder que têm dentro de vocês. Poderão argumentar que já dissemos o que podíamos dizer sobre cada coisa. Meus queridos, nós nunca, jamais deixaremos este tema sozinho. É que vocês só estão agora começando a compreender o redespertar de certas energias que têm estado latentes nos vossos corpos, à espera, permanecendo ali até chegar este preciso momento. No vosso despertar, ser-vos-á dado um atributo que tornará mais lento o vosso envelhecimento. Tem a ver com a intenção. Tem a ver com ser circunspecto e olhar à volta para ver que energias estão disponíveis. Tem a ver com o poder do amor e com invocar o eu sou do manto do espírito. Talvez alguns dos que estão a ler ou ouvir estas palavras ou alguns dos que vieram aqui esta tarde estejam a dizer Estou cansado da minha angústia. Está sempre no meu caminho. Não posso me livrar dela. Já tentei fazê-lo. Já considerei isso. Para alguns de vocês, a angústia foi dada para que pudessem vir aqui hoje tirá-la. Essa é a forma como atua o espírito. Ao fazer isso, vocês terão uma mudança de vida, a qual afetará aqueles que estiverem à vossa volta, de uma forma amorosa. Atualmente, o poder do amor está ligado permanentemente à vossa estrutura celular. É parte da fonte sagrada e pode mudar a matéria dentro das vossas células. As células respondem à intenção espiritual. E como vos dissemos antes, é tempo para que comecem a olhar o corpo como uma célula iluminada. Antes de terminarem a cura, tem de olhar o vosso corpo como um recipiente, um vaso. Uma célula que está completamente iluminada. Não há parte da vossa estrutura que se possa retirar. Quando uma parte dela tem dor, toda ela tem dor. Quando determinada parte da vossa totalidade está iluminada e feliz, toda ela está iluminada e feliz. É por isso que novamente vos trazemos este quarto poder e dizemos com absoluta certeza. Vocês podem mudar a vossa química. Vocês podem criar saúde dentro de vocês. Há aqui alguns neste grupo de informação que podem sentir a energia e sabem o que está acontecendo neste momento. Temos uma dádiva para os curadores, para aqueles que passaram anos a fazer trabalhos de energia para outros humanos. O presente é a consciência expandida, algo que basta pedir com intenção pura. Procurem-no, pois cada um de vocês que deseje tê-lo, pode tê-lo. É um caminho rápido, é um caminho rápido, um catalisador de cura. E é por isso que vocês estão aqui nessas cadeiras como curadores e a ler e ouvir estas palavras. Esperavam por esta capacidade de um ser humano sentir as energias que foram recém expandidas, caso assim o escolham? Quando tem uma comitiva com esta dimensão, a visitar uma sala deste tamanho e este número de leitores e ouvintes, há uma quantidade imensa de intenção a partir da humanidade reunida. Sendo então que ocorre esta espécie de coisas, há presentes concedidos porque a intenção é forte, porque a fé é pura e o manto do Espírito está no seu lugar. Alguns nesta sala, e a ler ou ouvir estas palavras, podem agora deter-se e invocar o eu sou, e representá-lo, quando antes não o podiam fazer. Sabemo-lo, e por isso estamos aqui reunidos. O número 5 já foi abordado antes, é sobre a ansiedade. Meus queridos, muitos estão agora a viver um processo que descobriram com o nome de ansiedade e querem saber como podem resolvê-lo. Primeiro, permitam-nos explicar porque é que ele existe e talvez vos dê uma ideia diferente sobre como podem manejá-lo. Sabem o que acontece biologicamente quando vos é permitido evoluir enquanto estão vivos? Vai contra a vossa passada existência humana. É um novo paradigma do desenvolvimento e faz parte do processo de ascensão, criado a partir da pura intenção. É o poder do amor que vos dá esta capacidade e que também fixará os sentimentos à vossa volta. Voltem atrás ao número 4. O poder do amor permite-vos evoluir biologicamente enquanto permanecem aqui. É uma mudança física, uma mudança química, uma mudança da força de vida. Nunca antes na história da humanidade neste planeta, vos foi permitido fazer esta espécie de mudanças evolutivas a nível celular, enquanto permanecessem na Terra. No passado, isso sempre aconteceu através do processo de morrer e nascer, queridos. Este novo paradigma cria frequentemente uma condição mental chamada ansiedade. Alguns acordam de manhã e dizem Estive à espera que atirassem o outro sapato. Agora vai acontecer. O que é que eu sinto? A minha vida está bem, mas eu estou realmente ansioso. Compreendam que muita da vossa ansiedade e incômodo tem a ver com a evolução que se está a operar dentro de vocês. Para aqueles que sentem ansiedade, medo e incerteza sobre as coisas que vêm à sua volta, novamente dizemos que o poder do amor pode transformar esses sentimentos, tal como faz com a angústia. Se a intenção existe, se vocês se detêm e chamam o vosso anjo interno, haverá de fato a união para a transformação. É absoluto. É assim, já o sabem. Vocês são poderosos. Nós estamos aqui por vocês, para vos capacitar mediante a vossa intenção. Intenção que transformará a ansiedade e vos dará a paz. É disso que se trata, não é verdade? A transformação, a alquimia do espírito humano em alegria e paz em situações que normalmente não seriam tidas como prováveis para produzir esses atributos. É assim que vocês sabem quando começam a ficar iluminados. O vosso corpo começa a mudar. Sabiam isso? Quando se sentirem pacificados em situações que poderiam ser muito dramáticas e instáveis, então acabaram de cruzar essa importante ponte, a que honra a pura intenção e é o catalisador da iluminação. Ela representa o poder do amor ao seu mais alto nível, porque muda a consciência humana de forma dramática. Vocês já sabem que nós apresentamos estes atributos de uma forma linear, porque não temos outra escolha. Como alguns de vocês os catalogam, podem pensar que alguns serão mais importantes do que outros. Isso não é correto, porque nós não temos maneira de os expor de modo global. O vosso plano de tempo é uma forma de comunicação para vocês e assim é. O comboio do tempo nunca para para vocês. Está sempre a andar. Não pode ir em círculo como faz o nosso. É por isso que o próximo é o seis. Não é o menor nem o mais importante. Simplesmente é. Deixem-me dizer-lhes que numa apresentação circular há sempre um atributo no meio. Tratem de enviar esse conceito de uma forma linear. E nesse círculo, que não podemos apresentar facilmente, o que está no meio está sempre a interagir com os outros. É um atributo interdimensional destes poderes do amor. Sexto. Poder absoluto do amor sobre a dualidade. O amor tem o poder de transmutar a dualidade. Quero dizer-lhes o que isso significa, pois esta capacidade é muito poderosa. A dualidade é o que sempre vos impede de ver o vosso anjo interno. Simplesmente, vocês criaram uma situação em que autorizaram uma parte de vós próprios a estar numa vibração inferior a outras, para manter as coisas equilibradas numa neutralidade de consciência. Aparentemente, isso mantém-vos na obscuridade, e assim deverá ser. Esta neutralidade, ou dualidade, é a única forma pela qual as provas podem ser realizadas. Para ver, eventualmente, até onde irá o equilíbrio da energia, ainda que alguns dos mais iluminados dentre vocês tenham dito, eu fui empurrado e atraído para aqui. Sinto-o como uma experiência, e Deus é quem me está a empurrar e a atrair. Ah, meus queridos, vocês têm o controle. Vejam, são totalmente responsáveis e a dualidade esconde isso muito claramente. Já vos dissemos isso antes, mas precisam ouvir novamente de uma forma diferente. Não podem ouvir ou ler estas palavras muitas vezes, porque funcionam com as novas ferramentas da vossa dualidade. Muitos sentem-se aí como se aparentemente fossem sacudidos pela vida numa tempestade que está para lá do vosso controle. Já dissemos nas últimas canalizações sobre a família que a vossa espiritualidade está habituada a uma confrontação com a vida de tipo não intervenção. Vocês deixam-se ir e permitem que Deus faça, e Deus ocupa-se em absoluto das coisas. Agora, nós dizemos que Deus é um vosso sócio. Está a dar-vos a autorização, as ferramentas e o poder para conseguirem vocês mesmos decidir. Vamos mudar as coisas, nós dois. Então, vocês realizam a primeira ação ao expressarem a intenção e iniciarem esta ação com a vossa pura intenção determinada. Mais rapidamente isso acontecerá. É uma pergunta. Sabem que quanto mais depressa vocês iniciarem esta ação com a vossa pura intenção determinada, mais rapidamente isso acontecerá? O vosso sagrado sócio Deus vem, abraça-vos e juntos cocriam os vossos propósitos para a vida. Qual é a diferença? A intenção. Esse é o vosso novo poder. A sociedade com Deus é mais forte do que a decisão de deixar-se ir e autorizar que Deus faça. Isto é novo. E vocês ganharam-no. Também falamos da última vez acerca do medo que a nova energia magnética que vos está a ser dada. Mas ela põe-vos no assento do condutor quando chega à dualidade. Nunca mais se equilibrará esta dualidade de forma neutra, pois os ajustes feitos na rede magnética alteraram a vossa dualidade potencial. Houve ainda outra alteração magnética da qual nunca falamos. Nove anos antes da convergência harmônica, vocês concordaram em permitir que um acontecimento de 20 anos-luz vos sobrecarregasse com uma grande dose de magnetismo que chegaria no ano de 1998. O alinhamento adicional da rede magnética é potente e chegou há muito tempo. E chegou muito a tempo. A energia numerológica desta descarga significa cumprimento. Como ela foi programada consideravelmente antes da medição de 1987, deverá dizer-vos algo sobre o que vocês consentiram que acontecesse. Sem a mudança atual da rede magnética, esta mudança teria sido problemática. Mas com o alinhamento atual da rede magnética, isso aumentou os vossos potenciais hoje. Nesta posição a vossa dualidade já não se equilibra no zero. Vocês têm agora uma margem superior, o que significa que estão a manejar o vosso futuro como nunca antes o tinham feito. Aqueles que quiserem começar a praticar, surpreender-se-ão ao ver o quanto podem mudar-se a si mesmos. Falemos novamente daqueles que se sentem receosos, ansiosos, preocupados e angustiados por causa dos acontecimentos da sua vida. Assemelham-se a uma série de vales e colinas, não é verdade? As coisas estão bem e vêm como um desafio. Imediatamente há uma resolução e imediatamente outro desafio. Alguns de vocês pensam para si próprios. Meu Deus, quando é que agirei corretamente? Isto mostra a presunção humana de que vocês se encontram numa espécie de juízo e que os desafios da vida são motivados por qualquer coisa que fizeram mal. Se pudessem sabê-lo, os desafios são frequentemente dados aos trabalhadores da luz que são aqueles que sustentam a luz. Alguma vez pensaram nisto? Os que são sábios compreenderão que para criar a energia necessária para elevar o planeta, os mais capazes são os que passaram pelas provas. Vocês nunca chegarão ao planalto mágico final onde já não há mais desafios enquanto forem humanos. Alguns sentem que estão a subir uma escada de provas para chegar a um lugar de felicidade no qual os desafios desaparecem. Mas, escutem, lembram-se do objetivo com que vieram? Ele tem a ver com elevar a vibração do planeta. Lemurianos, estão a ouvir-me? Lembram-se, vocês estão aqui para trabalhar e quando sobem a escada dos desafios estão a elevar a energia do planeta. O trabalho do alinhamento magnético juntamente com as outras ferramentas desta nova era é proporcionar-lhes a capacidade e o poder para solucionarem os desafios, não para se libertarem deles. E quem são os melhores para subir essa escada senão os sábios que possuem as ferramentas? Aqui estamos, pois, a dar-vos mais informação sobre o poder do amor para transmutar os aspectos que têm tornado tão difíceis os desafios. Este é o propósito desta mensagem. Por isso, se trataram todos estes atributos. Na série de canalizações da família, a família parte 4, capítulo 2, propusemos um exercício sobre o medo. Novamente dizemos, vocês têm o poder absoluto sobre o medo. A próxima vez que vos surgir um medo, saúdem-no em voz alta, como no exercício. Podem fazê-lo agora, aí onde estão sentados, se tiverem um medo de qualquer tipo. Saúdem-no. Quero que olhem para a sua chegada, como se de uma situação de amor se tratasse, que vos é oferecida, planejada por vocês. Está aqui novamente, de acordo com o programado. Como dissemos, saudar o medo, desarma-o. Quando o desarmam desta maneira e mostram ao medo, que tem o controle, tudo muda. E isto acontece, porque a vossa dualidade está a ser transformada. O equilíbrio da obscuridade e luz está a mudar. É agora um equilíbrio superior, e vocês têm muito mais controle sobre estas coisas potentes, controladoras da vossa vida, do que jamais tiveram. O medo permitir-vos-á saber que está ali. Dir-vos-á que vocês estão a manejar as coisas pouco eficazmente. Sussurrar-vos-á ao ouvido, que não sabem o que estão a fazer, e que todas essas palavras são idiotas. Entretanto, vocês estão a solucionar desafios, cocriando situações de triunfo, usando a sabedoria do amor, sem a interferência da desestabilizadora resposta emocional do medo. Alguns não acreditam que podem fazer isto até o momento em que ele esteja em cima de vós. Autorizem que as sementes deste potencial de poder sejam plantadas nas vossas mentes para que possam lembrar-se das palavras. Depois, combinem-nas com a intenção. Com isso, podem redefinir para vós a palavra milagre. Sétimo, o poder absoluto do amor sobre a proteção. Este item pode parecer-vos estranho se vocês expressaram a intenção de fazer o caminho, meus queridos. Prometemos-vos proteção. Este atributo está repleto com o poder do amor, pois diz diretamente respeito ao vosso caminho e a honra que sentimos por ele. Alguns disseram, Crayon, estou preocupado enquanto aprendo a usar os meus novos instrumentos de guia e de poder. O que acontecerá se falhar, sobretudo no tema da sincronicidade? Tenho a sensação de falhar em qualquer coisa da sincronicidade que tu mencionaste e vejo-me projetado do meu caminho reto para outro cenário que pode fazer-me perder todas as minhas metas espirituais. O que acontece, se me engano, enquanto estou a aprender a manejar estes novos instrumentos? É justamente aqui que entra a palavra proteção, pois quando vocês estão a expressar a intenção de caminhar por um novo caminho espiritual, esse caminho deixa de ser na vossa perspectiva um caminho reto. No seu lugar existe um outro, a volta do ponto central ao qual podemos chamar objetivo, se assim o desejarem. O objetivo é a vossa meta espiritual, o resultado da vossa cocriação e é um potencial no vosso futuro à espera de se manifestar. Portanto, é interdimensional. Para chegar aí, devem atravessar um labirinto que estão a criar enquanto avançam, com muitas avenidas de viagem, todas a conduzir ao centro. Pensem nisso como um labirinto de vias, onde não importa qual o caminho que tomam, uma vez que haverá sempre uma passagem que vos levará ao centro. Não importa que tenham tido a sensação de ter sido projetados até nenhum lugar, se perderam um encontro sincrônico. Agora, mostrar-vos dizemos que, ainda que percam um acontecimento devido à vossa aprendizagem, não viajarão em direção a nenhum lado, senão para um caminho que está ainda a orbitar a vossa meta. Pode ser que leve mais tempo, mas a sincronicidade estará presente e vocês estarão protegidos durante todo o caminho. A proteção consiste em vosso caminho nunca voltar para trás, estando vocês a movimentar-se na direção da meta que fixaram ao expressarem a intenção. Este é o agora. Isto é viver no círculo a que temos vindo a chamar uma suspensão do paradigma daquilo que costumam classificar como vida linear. É parte do humano em ascensão. Portanto, não receiem a avançar em direção ao desafio de aprender como se sente a sincronicidade. Não temam cometer um erro que vos possa enviar para nenhum lugar. avancem e comecem a compreender como é caminhar no agora. Estamos aqui convosco caminhando neste círculo deslocando-nos lentamente em direção à meta. Oitavo O poder absoluto do amor sobre a mudança. A mudança real. Finalmente vem o oitavo e o mais fácil trata-se do desenvolvimento espiritual algo que em cada sessão esteve relacionado com a renovação humana. Os seres humanos que tem agora o poder de mudar. Alguns mudaram o pior que poderão ter imaginado. Nas comunicações em que falamos sobre a renovação do ser humano estabelecemos uma imagem para que vocês vissem como decidiam renovar a vossa casa e continuar a viver nela ao mesmo tempo que decorria a remodelação. Por isso estamos aqui para vos honrar desta maneira. Por isso estamos aqui com esta comitiva que os ama como são. vejam nós compartilharemos tudo o que vocês passem. Estamos aqui para apoiar o vosso incrível trabalho. Alguns apareceram hoje ou escolheram ler estas palavras pensando que iam sentar-se diante de uma entidade chamada Kryon. Na mudança descobriram que esta vossa irmã ou irmão chamado Kryon está a falar como uma carta de casa uma mensagem que derrama amor dizendo que vocês são honrados por fazerem o trabalho e que nós estamos aqui somente para vos aplaudir lavando-vos os pés e estando aqui para quando expressarem a vossa intenção o poder de mudar está diretamente relacionado com a frase o único planeta de livre arbítrio vocês são as únicas entidades na forma biológica exatamente agora neste universo com a capacidade e a autorização de elevarem a vossa própria rota vibratória mediante a escolha e intencionalidade isto é devido ao grande plano tal como foi tratado em o sentido da vida capítulo 2 querida família irmãs e irmãos vocês podem abandonar esta sala e dizer para vós próprios foi interessante mas o que se segue agora ou podem realmente sentir a verdade que está aqui desejam mudar tem um preço o preço é que o espírito vos colocará a prova provas programadas por vocês da vossa própria confecção ao mesmo tempo podem estar alegres e em paz durante estas provas e nós estamos aqui para vos explicar as ferramentas não se trata de torturar os seres humanos nem de os colocar num labirinto julgar ou penitenciar não é de Deus trata-se do trabalho da luz e por isso é que vos chamamos trabalhadores da luz trata-se da nossa família angélica que decidiu vir a este planeta vida após vida atualmente num esforço para mudar o próprio universo trata-se daqueles que amamos ternamente aqueles que nos surpreendem muito trata-se de vocês é por isso que a comitiva presente aqui está somente para vos amar para vos aplaudir para vos abraçar e vos dizer nós sabemos que os veremos novamente sabemos que esta terra é difícil e sabemos tudo o que passaram este é e sempre foi o tema de crayon enquanto chegamos ao tempo detestável em que a profecia vos dizia que a vida humana ia acabar haverá uma acumulação progressiva de forças daqueles que se opõem ao amor alguns dir vos inclusive que a energia de crayon é maligna e que não o deverão ouvir estes são aqueles que não querem que vocês saibam que são poderosos que vos pede crayon que seja esta a prova há algo para unir há alguma devoção ou algo envolvido há um humano que deseja ser poderoso eu somente trago a informação poderosa e amorosa que vos capacita trago vos o amor da família sem ligaduras trago vos as cartas de casa para expandir as vossas vidas no planeta existe no entanto a energia dos que possuem os velhos implantes e que gostariam de vos deitar abaixo eles usam o medo observem nos eles queriam que todas estas coisas tivessem acontecido como as profecias haviam dito dá-lhes ia mais poder se conseguissem que vocês tivessem medo dá-lhes ia mais importância sempre existirão aqueles que puxam para trás a velha energia não desistirá facilmente e em 1999 houve uma grande prova disto o começo da luta da obscuridade contra a luz vocês estão a ultrapassá-la e a medida que o forem fazendo queridos terão um sentimento de libertação então o planeta subirá mas o trabalho consiste em atravessá-lo o trabalho é compreender que desde agora até essa altura nós desejamos que vocês sustentem a vossa luz e a ancorem ela intensificar-se-á desde agora até 2012 há uma família que estará aqui convosco durante todo este tempo se saírem daqui sabendo apenas isso dir-vos vemos novamente vocês nunca estão sozinhos só pensar que estão já é disparatado se tivessem noção das entidades que vos rodeiam agora ficariam espantados estes são aqueles a quem nós chamamos família aqueles com quem vocês acordaram estar aqui eles estão sempre convosco sintam a sua energia eles vos darão a nova ideia absoluta do que é a família vejam esta é a verdade e isto é o que acontece aqui este é o momento em que nos retiramos jamais haverá uma reunião como esta novamente nunca será exatamente como esta a família que está nesta sala conhece-se uns aos outros muito bem e há uma centelha cósmica na mão vocês olham-se nos olhos e pensam que são estranhos vocês passaram vidas juntos com atributos kármicos dados uns aos outros ao longo de anos de raiva medo e amor todos vocês se conhecem a grande família humana está aqui mas vocês não a veem como vossa a nível celular convidamos a compreender e a celebrar esta energia neste preciso momento este é o momento em que o acompanhamento espiritual visitou os vossos lugares novamente através de uma fresta no véu por onde antes entramos poderão dizer que se há um tempo em que o espírito sofre esse tempo é agora pois temos de vos abandonar antes de o fazer vamos dizer vos algo sobre o que aconteceu nesta sessão tal como em muitas outras se pudessem medir a energia que veio a esta sala a uns minutos quando começamos a falar lhes e se a pudessem medir novamente quando nós formos embora verificarão que algo dela permanece por por outras palavras alguns de vocês absorveram o que lhes foi dado há entidades aqui que permanecerão e irão convosco quando saírem porque elas têm um trabalho para fazer de acordo com a intenção por vós expressada virá um tempo eu vos garanto com toda certeza em que nos veremos novamente vocês são a minha família e assim é craio continua o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada